Vamos atrás! Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Vamos atrás, vamos atrás. Hoje é 25 de dezembro de 2022, os índios tentando invadir o STF. Eu estava lá dentro. Estava lá? Eu estava ali na casa do gol, ali em cima. Ah, é? Mas eles invadiram mesmo ou eles só estão lá na porta? Não. Dentro não, né? Ah. Estão na porta. Não. 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 Não.